Guarda, vamos ser felizes? Aqui é MC Garda Como é que cês quer ser feliz esse ano? Deixando a responsa com o Feliciano O mano direito vai ter o direito de ter o monstro nos direitos humanos Daqui a pouco vão tacar mais lenha Querer acabar com a lei Maria da Benha Se pá ele vai pedir o seu cartão Mas vê se não vai esquecer de dar senha Mantenho minha fé em nós Do que no seu Deus que está nas igrejas Que tua alma quem põe na bandeja E mandar pro inferno quem toma uma breja Tá rolando dinheiro a vera E tu quer saber onde que tão seus Na assembleia dos deputados Ou se tá na assembleia de Deus Ou se tá lá na universal Se bateu vilanal mundial Ou tá lá na igreja da graça A igreja que é internacional Apóstolo estrupando seu bolso E os cristão estrupando gatilho O pastor estrupando a fiel E o padre estrupando seu filho Mas se for olhar profundamente Os problemas com crente é peixe pequeno O Brasil é o país da festa E o que nos resta está no veneno Brasileiro quer ser mais malandro Explorando os boliviano Enquanto isso o nosso nióbio Sai daqui por debaixo dos panos Observe de perto meu mano Olha lá nossos governadores Não investem na educação Pra não ter uma geração de pensadores Pensadores tentaram avisar Mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente Infelizmente esse é o Brasil O problema tá lá no Nordeste Tá aqui em São Paulo e também tá no Rio Isso é Brasil DJ Vinicius Boladão Isso é Brasil A bandeira são somente cores Os nossos valores você não sentiu Isso Isso é Brasil Isso Isso é Brasil Autoridades não usam ideia Só usam onomatopeia do chão Isso é Brasil Sistema de saúde precário Só de lembra até passo mal Me incomodo menos com a doença Do que com a demora do hospital Brasileiro achando legal Ter tratado como um animal Mas como é que vamos reclamar Se às vezes nós agimos como tal Violência policial não É melhor nem tocar esse assunto Porque daqui a pouco eu mostro esse vídeo E se eu falar muito vamos excluir junto Agora olha nossos busão Que às sete da manhã não cabe mais ninguém Logo mais vai aumentar a condução E vocês vão achar que está tudo bem Tô querendo acabar com os índios Que é a origem do nosso país O dinheiro tá mandando em tudo E deixando mudo quem quer ser feliz A pressa tá matando ciclistas E nas avenidas mais um arregaço O que dá sorte de ter vivido O piloto maldito joga fora o braço Na rede social só piada Também alienando a massa O garoto aposando pelada Quer tá na playboy mas fez isso de graça MCs esqueceram da paz Jovem como antes não se fazem mais O casal chega na adolescência E na moedecência eles já vão ser pais Onde é que estão os pais? Será que estão presos na cela? Ou será que tá preso na sala Em frente de uma TV assistindo a novela? Pensadores tentaram avisar Mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente Infelizmente esse é nosso Brasil O problema tá lá no Nordeste Tá aqui em São Paulo E também tá no Rio Isso é Brasil Isso é Brasil Bandeiras não somente em cores Os nossos valores você não sentiu Isso é Brasil Isso é Brasil Autoridades não usam ideia Só usam o nome do pelo Isso é Brasil Tchau 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 Tchau